Fala pessoal, vamos a mais exercício de mecânica estática do livro do Beer, capítulo 4, exercício número 7. Vamos enunciar! Um apoio em T sustenta as quatro cargas mostradas na figura. Determine as reações em A e B, letra A, se A é igual a 250 milímetros, B, se A é igual a 175 milímetros. Então aqui a gente tem a barra em T, que temos dois apoios, aqui em A um rolete, em B um pino. O objetivo é calcular as reações em A e B. Então eu vou utilizar aqui o próprio desenho para fazer o diagrama de corpo livre. Aqui em A eu tenho um rolete, uma superfície apenas de apoio aqui, né? Que pode aí movimentar a barra para um lado, para o outro na horizontal. Então aparece só uma reação de apoio. Vou colocar aqui nesse sentido, né? Reação normal, a deital apoiado, vem para baixo e eu vou chamar de A e Y. Em B eu tenho um pino, impede o movimento em duas direções, tanto na vertical quanto na horizontal. Então aparece duas reações de apoio, uma que eu vou chamar de BY e uma que eu vou chamar de BX. Agora que eu tenho aí as reações, agora a gente aplica a condição de equilíbrio. Começando aí por somatório das forças em X, tem que ser igual a zero. Tenho que ter equilíbrio aí em X. Em X eu só tenho BX, então eu vou aí ter que a componente BX é zero. Agora eu vou aplicar o somatório de momento, porque se eu aplicar em relação a Y, eu tenho duas incógnitas, né? AY e BY. Então eu aplico em relação ao momento, somatório de momento, posso escolher no ponto A ou no ponto B. Vou escolher em B, somatório de momentos em B igual a zero. Vou adotar a referência anti-horário positivo. Então quem vai causar momento em B? Começar aqui pelo A, segurou aqui em B, né? Essa força A, Y vai girar no sentido anti-horário, então é um momento positivo. Força na vertical, distância na horizontal. Então vai ficar a Y, que é a força, vezes a distância do ponto A até chegar na linha de ação do ponto B. 150 mais 150, 300 milímetros. Aí vamos ter um momento causado pela força de 160 N, que vai ser, segurou aqui em B, vai girar também no sentido anti-horário. Então vai ser mais os 160 N, que multiplica a distância aí, né? Força na vertical, distância na horizontal, até chegar na linha de ação do ponto B, 150 milímetros. Aí eu tenho essa força de 200 N, que não causa momento em B, por quê? Porque a linha de ação é a mesma, né? Está aqui em cima da mesma linha de ação que o ponto B. Então a distância seria zero, então não causa momento. Aí eu tenho um momento causado pela força de 120, segurou em B, vai girar no sentido horário. Então é negativo, a força é de 120 e a distância é de A. Como ele nos dá duas condições aqui de A para a letra A e para a letra B, eu vou fazer genérico e depois a gente só troca pelos valores, então vezes A. E um momento causado pela força de 40, segurou em B, a força de 40 vai girar no sentido horário, então é negativo, a força é de 40 vezes a distância, que vai ser os 200 mais o A, até chegar aí na linha de ação do ponto B. Então vai ser 200 aí mais A. Tudo isso igual a zero. Então eu vou ter aqui AY vezes 300, deixar dessa forma aí, igual. Jogando para lá e deixando o AY em função de A. O que a gente vai ter aí? A gente vai ter, passa aqui primeiro, menos 160 vezes o 150, passa negativo. Aí passa para lá mais 120 A, tá? Aí aqui vai distribuir, vai ficar negativo, eu vou passar para lá positivo, 40 vezes 200. E aqui fica menos 40 A, que vai passar para lá, mais 40 A. Então juntando aqui os termos, a gente vai ter menos 160 vezes 150, mais 40 vezes 200. Então a gente tem o valor aí de menos 16 mil. Então vai ficar AY igual 120 A com mais 40 A, 160 A, aí menos 16 mil, né? Esse valor aqui dividido por 300. Esse é o AY em função de A. Deixei em função de A e agora eu vou aplicar aí o somatório de forças em Y. AY igual a zero, referencial para cima positivo. E vou calcular aí quem vai ser o BY. Então pegando aqui o primeiro, vamos ter menos AY, que está para baixo. Aí eu tenho menos 160. Aí eu tenho aqui menos 200. Aí eu tenho menos 120. Tenho menos 40. E tenho mais o BY. Mais BY. Isso daí é igual a zero. Então eu vou ter isolando o BY na equação, já está positivo aqui. Esses termos vão passar para o outro lado. Então a gente tem aí 160 mais 200, mais 120, mais 40. 520, mais o AY que passa para lá, mais AY. Então com essas duas equações a gente consegue determinar aí o resultado tanto para a letra A quanto para a letra B, que vai mudar em função do A. Então aí para a letra A a gente acha a Y primeiro. A Y fica igual a 160 vezes o valor de A, que é o 250. Aí menos 16 mil, dividido por 300. Então a gente tem aí 160 vezes 250, menos 16 mil, dividido por 300. Então a gente tem que AY vai ser igual a 80 N. Então a gente tem o valor aí da força Y, no sentido correto, é para baixo mesmo no sentido que eu havia colocado, porque deu positivo. E agora calculando BY, a gente tem que vai ser o 520 mais o AY que é 80, ou seja, 520 mais 80, 600 N é o BY. E para a letra B, a gente tem que mudou que o A é 175 milímetros. Então a gente pega ali que AY é igual a 160, aí vezes o A, que agora é de 175, menos o 16 mil, dividido por 300. Então a gente consegue encontrar aí quem é o AY, 160 vezes 1,75, menos 16 mil, dividido por 300. Então a gente tem aí que AY é igual a 40 N. Se a gente achou AY, para encontrar o BY, a gente tem que é o 520 mais 40, ou seja, 560 N. Então temos aí as reações de apoio para os dois valores de A fornecido. Bom, espero que tenham gostado da resolução e eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais! E aí Tchau.